Definido o sorteio da primeira fase da UEFA Champions League num formato completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver com grupos ali, com quatro equipes em cada grupo, coisa simples. Tanto é que o sorteio, ele teve que ser feito através do computador, através de um software. E não mais com as bolinhas sorteadas, né, pelos astros. Isso porque nesse novo formato, se fosse um sorteio através de potes, né, você teria que ter 900 combinações, cara. Quatro horas de duração, não tem como. Eis que é convidado o Cristiano Ronaldo, portanto, para apertar a bola da Champions. E aí saem os confrontos. A gente tinha ele no pote 1, Real Madrid, City, Bayern PSG, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Leipzig e Barcelona, podendo enfrentar equipes dos potes 2, 3 e 4. E esse foi o sorteio das equipes do pote 1. O Manchester City vai enfrentar Inter de Milão, Paris Saint-Germain, Club Brut, Juventus, Feyenoord, Sporting, Esparta Praga e o Bratislava. Já Inter de Milão pega Leipzig, City, Arsenal, Leverkusen, Svezda, Young Boys, Mônaco e Esparta Praga. Mais difícil. O Bayern de Munique vai pegar o PSG, o Benfica, o Barcelona antes, né, Shakhtar Donetsk, Dynamo, Zagreb da Croácia, Feyenoord, Bratislava e também o Aston Villa. O Leipzig pega Liverpool, Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa e o Graz. O Borussia Dortmund encara Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brut, Celtic, Dynamo, o Sturm, Graz e também a equipe do Bolonha que está de volta à Champions. O Barcelona pega Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica e aí depois fica mais tranquilo o Young Boys, o Svezda, a equipe do Brest da França e também o Mônaco. O Real Madrid vai pegar o Borussia, o Liverpool, o Milan, a Atalanta, o Salzburg, o Lille, o Stuttgart e também o Brest. O Liverpool pega o Real, o Leipzig, o Leverkusen, o Milan, depois Lille, PSV, Bolonha e Girona. E o Paris Saint-Germain, caralho, pega o Bayern de Munique, o Atlético de Madrid, o Arsenal, o PSV em sequência. Depois pega o Salzburg que também é o osso duro, o Girona que também é o osso duro e o Stuttgart, atual vice-campeão da Bundesliga. É impressionante o PSG, né? Enfim, esses são todos os jogos, né, em sequência nessa tabelinha das equipes cabeça de chave do Pote 1. Vou até me afastar aqui um pouco pra vocês poderem printar. E a primeira fase, gente, ao invés de ser dividida em grupos, isso aí não são os grupos, repito, é um campeonato de pontos corridos em que do primeiro ao oitavo colocado de todas essas equipes, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo vão para as oitavas de final de maneira direta. Do nono colocado ao vigésimo quarto, esses times vão para os playoffs da Champions League e aí vão se enfrentar em jogos de ida e volta pra ver quem passa pra pegar os times das oitavas de final e aí sobrarão 16. Quem ficar entre a vigésima quinta e a trigésima sexta colocação, ou seja, os 12 últimos colocados estão eliminados de maneira direta. Um formato mais difícil de se entender no início, um pouco mais longo, mas essa é a situação e aí eu te pergunto, quem pegou os melhores grupos, quem pegou os piores, comenta aí.